Eu sou a psicóloga Maria Cristina Malimpensa Mariana do CRP 19421 de São Paulo e eu vou falar um pouquinho da minha experiência na época da pandemia. Bom, com os atendimentos, para a maior proteção dos nossos pacientes, nós estamos fazendo atendimento online e tem dado muito certo, principalmente os adolescentes, que eu tenho atendido muitos adolescentes e nós temos feito algumas dinâmicas, algumas atividades que eu percebi a necessidade de envolver a família nesse momento. Por quê? Com o isolamento social, a maioria das famílias estão trabalhando em casa, mas a família é muito distante, cada um com os seus medos, com os seus conflitos e distante. Eu senti em muitos casos, através de relatos dos próprios adolescentes, que estava vendo essa falta de entrosamento. Nós combinamos de fazer uma sessão com a família e todos aceitaram, assim, foi muito produtivo. Nós fizemos uma dinâmica com o propósito de fortalecimento de vínculos, de autoconhecimento e do conhecimento do outro. A primeira parte é, escreva como você se vê, pelo menos cinco características principais suas. Então, cada um coloca lá, como eu me vejo. Segunda parte, como eu vejo, pontinhos, como eu vejo minha mãe, como eu vejo meu pai, como eu vejo minha irmã, nesse exemplo de quatro pessoas. Põe de lado. Terceira, como eu acho que sou visto por... Então, como eu acho que sou visto por minha mãe, como eu acho que sou visto por meu pai, como eu acho que sou visto pela minha irmã. Então, você vai escrever. Depois que você fez todas as três etapas, aí nós vamos conversar sobre. E aí, o resultado foi fantástico, foi muito bom mesmo. Houve ali um momento de bastante emoção, de bastante troca, porque foram cruzadas as informações, né? Será que a forma como eu me vejo é a forma como também as outras pessoas da família estão me vendo? Será que a forma que eu penso que sou visto é realmente a forma como eu estou sendo visto? Então, tem ali conteúdo para se trabalhar. Teve muitas pessoas que se emocionaram com o feedback positivo, né? Então, foi muito interessante. E aí, a gente conclui direcionando para que eles possam continuar depois, no dia a dia, trabalhar essas questões, se aproximando mais, falando mais, expressando mais seus sentimentos, e integrando, fortalecendo mais esses vínculos familiares. É isso. Muito obrigada.